Música Vamos lá conhecer a Vila de Gatu, galera Olha que top, hein? 7km Cidade Pedra Lá em Minas tem São Tomé das Letras, né? É Cidade Pedra Isso aqui molhado deve ser um quiabo Eu vi aqui no vídeo do Pedro Viagens Um salve aí pro Pedro Viagens Se quiser mais aí sobre a região Ele desbravou aí, ficou em pousada e tal Então Ele vai ter bastante dicas aí Olha que bonito, velho E Gatu Cidade de Pedras Pô, imagina construir essa estrada aqui, velho Risada do Moza Caraca, mano Tomar que não tem umas pedras pontiagudas aqui Pô, top pneu Rapaz, que é o nível mais ride, hein? Doido Olha Olha isso, mano Ride, ride, ride É rocha pura, meu irmão Opa 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 Esse aqui é um caminho antigo, velho Que eles fizeram Pra chegar Até as cidades, localidades O Cougê é 21km à esquerda aqui, ó Estrada de Pedra também Olha só isso, galera Só lava a roupa ali Olha os rochos, cara Isso aqui quando chove deve ficar lotado E a placa vai lá, meu gato 500 metros Ainda falta 800 Tá doido Véi, como que esses caras construem essa cidade aqui, mano Ali, uma casa já de pedra Bem-vindo a I Gatu Rapaz Essa cidade é de pedra Use máscara Olha isso, velho Opa Opa Turística mesmo Porque o caminho Esse caminho ele é conservado Como fosse o caminho feito pelos escravos E aí as pessoas iam Por esse caminho E ficavam Uma ruína antiga aqui de uma igreja Mais outra ruína Mil Oitocentos e alguma coisa Sempre tem as plaquinhas do ano É cheio de ruínas Cachoeira Aqui eu não vou mais não O que que é ali Tá igrejão Aqui de pedra Não sei onde que é Onde que tem uma igrejona de pedra Lá embaixo É lá embaixo Dá pra descer Tem que ir por lá E perto do hospital No hospital você desce Ah beleza Obrigado viu Não sei onde que é Onde tem aquela igreja de pedra aqui? Aquela igreja de pedra Tipo uma igreja Tem que descer lá? Aí o rapaz falou que não dava pra descer lá Por lá Eu fui lá em cima Ele falou que não dava pra descer Pra voltar perto do hospital Essa rua aqui? Essa rua aqui, dentro do lado da praça Beleza, obrigado 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 Vamos tocar